Música Nunca fui de graça Nunca fui de graça O que se faz aqui, senhora? Música Ouvi dizer que tá andando de carro Roupa de marca e tênis de coleção Viagem cara, ontem tava em Milão Sinto em dizer que eu cancelei o teu cartão Para, para que eu já tô cansada de olhar pra tua cara Tua boca tá quebrada, quer fazer de mala Mas não me amala, mas diz que eu tô errada Mas é nós que faz, porra Se é pra lavar roupa suja, eu tô te devolvendo até o pregador De santo não tem nada, mandava presente E até essa conta fui eu quem pagou Aqui se vai Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se vai Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Fiz até o pote da cozinha, vê se pode Lembrei que cobra abraça antes de te dar o bote Quando tava na pior, eu que tava contigo Dez milhões de dias, seu cobrado tá fudido Uma conta até três, vai embora Leva só o que é seu, cê tá fora Cê, cê tá fora, deteu tua hora O seu tempo passou, vai embora Se é pra lavar roupa suja, eu tô te devolvendo até o pregador De santo não tem nada, mandava presente E até essa conta fui eu quem pagou Aqui se vai Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se vai Nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça Aqui se faz e se paga, nunca fui de graça